Presidente, dizer que é uma honra ter subscrito o projeto de iniciativa do deputado Vinícius Carvalho. Aliás, a bancada do PSOL quase completa está reunindo agora com um grupo de altíssimo nível de funcionários desta casa, que aliás tem funcionários de alto nível. Neste caso, são consultores debatendo temas importantes e eu vim aqui exatamente para conversar com o presidente Manato e fazer um acordo que nos permita tornar lei esse projeto de grande relevância. Porque o Brasil é uma potência se comparado com Guatemala, El Salvador, Nicarágua. No entanto, esses povos têm muito a nos oferecer. Tem universidades, cientistas, pesquisas científicas importantes. Aliás, já há convênios, se não assim, a partir de uma política global importante, que faz com que muitos brasileiros realizem seus processos de formação no nível doutoral em países da América Central. E há, naturalmente, relações históricas de solidariedade. Eu tenho a honra de ter visitado Guatemala e El Salvador, ter estabelecido irmanamento com várias cidades da Guatemala e de El Salvador, de ter relações de amizade e participar de debates técnicos na área do urbanismo, principalmente do planejamento urbano, com cientistas nicaragüenses, enfim, ter recebido, inclusive, a homenagem de várias prefeituras desses países e do próprio Câmara Federal, o Parlamento Nacional, por exemplo, de El Salvador, porque antes da paz reinar em El Salvador, quando milhares de salvadorinos morreram na guerra civil que se estabeleceu lá por décadas, eu participava de um grupo de solidariedade e após a assinatura de paz, quando a Frente Farabundo Martí passou a ser um partido e hoje, inclusive, governa aquele país. Então, houve um reconhecimento da minha participação militante como ex-deputado estadual e me fez merecer comenda. Então, nós podemos dar muitos saltos, ter muitos avanços nessa relação, nas mais diversas áreas, econômica, cultural e política, além da científica e tecnológica. Então, parabenizo e espero que nós aprovemos. Se me permite apenas, deputado Manato, conceder só alguns segundos, vou dizer que todos sabem, porque eu sempre faço questão de orgulhosamente dizer, 60 anos de idade, 40 anos de carreira de professor, sou professor universitário, professor do Estado, e não abandonei o trabalho na rede estadual, no ensino técnico, exatamente porque sou fundador do sindicato. E seria uma tristeza para mim romper os vínculos com a categoria que me projetou, inclusive, politicamente como líder dos professores. Digo isso para dizer que, infelizmente, inicia uma greve hoje dos trabalhadores de educação. A principal reivindicação ao governador do Estado, e a Justiça hoje marcou uma audiência, através da desembargadora Luzia Nádia, eu pego que tenha boa solução, porque o mínimo é o pagamento do piso nacional que este Congresso aprovou, de apenas R$ 2.298. É inaceitável que há dois anos os professores com formação superior e até com doutorado não recebam o piso. Deputado Edmilson? Ah, pois não. Essa é uma solidariedade à luta dos educadores, à vontade que tenha boa solução, mas, neste caso, é uma solidariedade movida por razão e paixão pelo fato de eu ser um educador há quatro décadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.